FURA PURRA É descobrir por que o comunismo, o socialismo, exerce tanto fascínio sobre os adolescentes Ah, essa é uma questão muitíssimo interessante Eu vou desligar então, aí você responde, não é melhor? Bom, a questão é muito interessante e é exatamente o que eu abordei num artigo muito antigo já chamado de imbecil juvenil Mas, na verdade é o seguinte, a essência do movimento revolucionário, como eu já expliquei várias vezes É, você imaginar um futuro hipotético maravilhoso e você se investir desde já da autoridade e dos méritos desse futuro Então você está autorizado no presente a fazer o que você quiser, a merda que você quiser Em nome da autoridade, do futuro totalmente hipotético Isto dá uma impressão de poder e uma impressão de santidade, que é um negócio assim, é um tesão Olha, é melhor do que relações sexuais, fantasias homossexuais, qualquer coisa que você goste em matéria de sexo É fichinha, perto desse, vamos dizer, dessa volúpia, do poder de você poder fazer qualquer coisa e ainda se considerar o santinho E você é sempre a vítima, que nem Cheguevar, quando ele fuzila os caras, ele diz Eu estou fazendo um sacrifício, quer dizer, o sacrificado é ele e não o negro que está sendo fuzilado É a cabeça, agora, isso aí para um adolescente que é um sujeito que está, vamos dizer, experimentando as suas forças no mundo E que tem a necessidade de encontrar alguma prova do seu próprio valor, mostrar o seu próprio valor Isso aqui é, olha, é uma delícia Isso é mais atraído do que droga É mais atraído do que sexo, seja heterossexual, homossexual, tetrassexual, qualquer coisa Se o sujeito tiver que desistir de trepar para poder sentir esse gostinho de que ele é um revolucionário Ele deixa, ele abdica O pessoal do partidão, às vezes, tem um comportamento sexual espartano, está entendendo? Porque achava que, vamos dizer, isso era mais gostoso e mais atrativo Tá bom, Olavo, entendi, então, particularmente atinge o adolescente Porque a gente vê, né, até muitos da elite, como a gente tem, né, oriundos da elite Participando desse movimento socialista e tal, desde cedo Eu, inclusive, também já fui comunista quando era adolescente e tal E, realmente, eu senti muito forte esse apelo Então, acho que está bem explicado Obrigado, Olavo, boa noite Obrigado eu, obrigado eu Parabéns, um grande abraço, tchau Olha, se você acha que você está do lado certo, é bom você saber Você está do lado certo não te dá direito nenhum, meu filho Só te dá obrigação, você tem que ser o primeiro a dar exemplo Agora, olha aqui Essa semana está saindo aqui Tem o livro do Peter Schweitzer Peter Schweitzer é um sujeito biógrafo do Reagan Ele pegou todas as pesquisas que tem Sobre a conduta das pessoas aqui nos Estados Unidos Com relação aos pobres Quer dizer, quantos participam de campanhas para dar dinheiro para os pobres Quantos oferecem trabalho voluntário Quantos fazem algumas coisas pelos pobres Sabe o que ele descobriu? A turma da esquerda é o que menos faz Eles não ajudam, não fazem trabalho voluntário Não dão dinheiro, não fazem merda nenhuma Eles só falam mal dos outros E quem é que ajuda? São os pobres dos conservadores Os racaios do capital Que nem eu Eu mesmo aqui Chego aqui pedido o dia inteiro Ah, está aqui os veteranos fodidos, aleijados Ah, está aqui o índio que está fazendo fome Está aqui, não sei o que Eu que sou um merda conservador, reacionário Ou seja, sou um sujeito malvado Eu tenho a compulsão de contribuir para todo esse negócio Agora, se o cara é esquerdista Ele acha que ele, por ser esquerdista Ele já fez tanto benefício para a humanidade Que ele não precisa mais contribuir com nada Então, essa imagem toda De que eles são os compassivos Isso é tudo uma farsa Quem é que está aí na linha? Vamos ver